E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5. O que você tá fazendo agora? Tô tipo cac do Jack, seu freestyle é da hora ou não. Mas sabe que tomou, cê tá de Scott, eu de Ferrari se achando o tal do Travis Scott. Só porque cê atravessou o cacto, Dudu agora faz a rima que tem pacto. Cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão. Eu quero ver meter a mesma marra aqui nas ruas do Japão. Tudo é turbinado, enquanto esse menino tá se achando avançado. Ele botou na corrida de novo, burro. Enquanto cê correu, tava de turbo. Então, melhor se acelerar, porque o seu motor é V8 nesse lugar. Mas tenho mais letra aqui pra você, não chega dos pés. Seu motor é V8, meu é RAP10. Olha na casa, Dudu é cacra, mano. É os carros, 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 é os carros. Ei, ei, ei. Cê se acha muito tipo relâmpago, Marquinhos nesse combate. Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte. Então, pode voltar pra merda do chamar. Depois do duete com aquele carro que te olha e fala mate. Não, me atravessa, cê tá na copa, pinção. Mas sabe que isso aí não é segredo. Já que no pistão você não tá fazendo falta. Mas só sente falta no pistão quando se trata do brinquedo. Caiu para o baile, mas caiu com os irmão. Enquanto ele tava se achando tal de fodão. Com o fuzil dos outros tirando o potinho e postando uma mão. Hein, cê não aguenta, cê pode vingar. Porque você pegou seu carro pra me marcar. Cê pode tá de cá, verão. Que o moleque de golzinho sem placa vai te dar fuga no chão. Tudo é melhor cê voltar, ensino pra cê. Pois você é muito fraco, seu rap repete. Cê pode vim até de McLaren, nós te dar fuga de Mobiland. Opa, incrível. Você é GTA, vão ver se sua bike é indestrutível. Quando eu te atropelar, vai recuperar. Eu nem pedalei, só acelerei. Mas faltou um ar pra lá. Mas sabe que eu te ensinei. Enquanto você é si, na minha cultura nós tem DJ. Então, eu faço um spread contigo, amigo. Pois se eu tô pilotando, ele deca tá em perigo. Só que você não entende fruta. Eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta. Mano, eu vou te ganhar porque você não é capaz. Faz o macete, mano. Porque desse jeito pra mim é fácil demais. Então não adianta. É porque esse cara chegou filando. Se achando nessa linha. Pelo jeito tá meio complicado. Tá se achando. Fez o macete da quinta estrelinha. Sem quinta estrelinha. Eu já sou procurado. Enquanto você curva, quer bala pra todo lado. Cê é o foda, vamos ver se cê banca. Já que cê curte cara, eu vou te botar pra dar rolê de vão branca. É, eu vou. Você não sabe, cê vai vacilão. Não vai adiantar aqui nessa sessão. Até porque eu vou na disciplina. Eu vou dar um rolê de vão branca. Não pique mamon nas assassinas. Sem mamon nas assassinas. A rima é louca. Minha vão branca vai descer. Dá insegurança de touca. Então é tudo no seu bem. Tem daqueles que cê não vê a face e não sabe quem é ninguém. Só que cê vai descer. Divã, não adianta mano. Porque você falou de vão. Você é meu fã. Sabe por que sua filosofia é vão? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã. Ei. Sim, rolimã te afunda. Do tipo que perde o controle no meio da ladeira e sempre rala a bunda. Então... Minha esquete. Nós de skate e ele de patinete. Ae, lembram James, mano. Cê vai sair daqui correndo. Porque cê não tá desenvolvendo. É do passado mesmo e eu só lembro o James perdendo. Para mim é assim, vamos. Bem assim, nessa rinha. Faço minha rima. Cê vai perder pra minha. Cê não gostou, mano. Falou até de uma cestinha. Se afundou num garrafão. Balança o rede. Você garrafinha. Eu balanço garrafinha. Cê perdeu na rinha. Sigo afundando, cavate, enterro sem pisar na linha. Eu pego em cima, eu sigo pisando no céu. Enquanto esse cara de um mero jogo de bola é réu. Cê falou de Lebron Games perdendo. Passa a visão. E eu passei bolado sem olhar seu passe pro cuzão. Enquanto cê passa e pisa, eu passo e piso em você. Pois eu passe a bola sem olhar pro lado e sem te ver. Mas aí, ô aliado. Cê é tão otário que não olhou pro lado e tocou pro adversário. Ae, eu acho que é assim que me pauta. Tocou pro lado e caiu pro juiz. Ainda pediu a falta. E o Lebron no final do jogo que a tabela nóis recupera. Fracassado tenta, toco sempre nóis em terra. É o fraco, é o fato, pô, eu vou fraturar. E é tipo final de jogo, perdemos. Ae, mas você não é maloca. Quis dar toco, mas bateu de frente comigo. E vai voltar pra sua toca. Ae, então se toca. Porque isso daqui é uma rima tão pesada que nem no seu MP3 toca. Volto com a batoca, com a vitória. Enquanto cê é história, volta pra São Francisco. Atravessa a ponte com a derrota. Pois enquanto sigo andando, você vai mudar de rota. Nos tics, eu não sou Celtic e você com seus tics. Oh Dudu, vou te espancar, te botar lá pro sul. Oh, melhor sabe que esse cara é babaca. Eu te mando pro sul, mas Nicolás tu tá no mapa. Oh, botei o sul no mapa, mas tô, posso dançar. Vai, vem, fazendo um freestyle dançando. Oh Dudu, vou fazer você chorar, porque sabe é criancinha. Tá bom, dá pena te apanhar. Oh Dudu, vê se apresenta. Para de ser reticulo assim, copia mal feita do 90. Oh! Não sei se é fã incubada ou se é só um babá. Isso é tão histórico e agora é pó de pá. Cópia ruim do 90, melhor não se apresentar. Já que 90 é bom pra caralho. Nesse MC que é só minha cópia, nunca me deu trabalho. Oh Dudu, sai daqui sujeito esperto do 90. Babu meu que tá mais perto. Tá bom, babau do 90 é fácil. Você é a copa do seta e eu não falo de pá. Realmente babau do 90 é bem mais fácil, pó de pá. Porque você come todas, mas nunca te vi ganhar. Então, primeiro cala a boca, rapá. Uma coisa é elogiar, outra coisa é sap puxar. Não! Colar em todas e ganhar. Então se eu colar e ganhar, você vai querer babar. Não, 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 não. Babar, esse papo de pesada não me quer concordar. Ele nem viu contexto. Essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto. Mas sabe que é uma bosta. É tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta. Só que na prova que eu passei, o aluno acertou e eu colei. Só que é assim na escola que eu faço. Mas é porque passar na escola, na vida é mais fácil. É porque é muito mais fácil a divisão. Eu era o que fazia bagunça, tirava 10 mil do fundão. Então, você tem que aprender. Sou um péssimo exemplo, sendo um bom exemplo, não sendo você. Opa, já que o Dudu é novo, pra você dou uma babá, ó. Porque esse menino aqui é criancinha. Fazendo o freestyle, olha só, manda a dancinha. Mas sim, para dançar no combate, pode fazer dancinha. Daqui a pouco vai querer imitar o cavate. Simpita, esse menino aqui é chamo-ca-a-dia. Vai quer dançar, mas comigo não é assim. Não imita o cavate, mas sabe que eu sempre sufro em cima do beat. Você que tá imitando o cavate, tá fora da roda, pois tá xiniti. Olha como é que isso foi engraçado. Eu não consegui falar, pesado meu, aliado. Foi engraçado, consegui, mano. Eu só quero ver a resposta, por enquanto eu tô completando. Tá bom, só que a ideia é louca. Não sou cavate, mas tá fedendo, por favor, fecha sua boca. Maneiro pode pá, quem nasceu pra se fucar, nunca é 25k. Entendi, entendi, mas agora eu vou te ensinar. Só faltou um pouquinho de contexto na hora de rimar. Mas isso nem conta muito, meu amigo. É que fecha a boca, cavate, ah tá. Ainda não achei o sentido. Antes desse seu povo pisar na minha região. Vim pra louca, você não tem pelo. E a região que eu falo é a do seu cerebelo. Os índios peludos não enfrentavam a bactéria. Entendeu a mesa que essa porra gera. Volta a fundo do Espírito Santo, pode pá. Não era religião, modo de vida que trouxe pra te ensinar. É pra te alienar. E se pregaram na cruz. Não importa se acredita em Tupan ou em Jesus. Não. Isso que não é postura de MC. Carnaval acabou. O Dudu não samba aqui. Não sei se você é da minha tribo. Ou não cumpre o CDV. Boco 7 é DV Tribo. Eu não sou samba aqui. Ensino procer. Minha história é irmadeira. Eu sou maculelê. Eu sou maculelê. Pior da sua história. Acabo com sua tribo e você vai virar escória. Não viro escória. Pois minha tribo vive com calma. Acaba com a minha tribo. Eu carrego ela na minha alma. Difícil. Vai ser você acabar. Sem essa de Cristo branco. Tô vivo com os meus orixás. Olha que eu nem acredito em céu, pode pá. Eu sou o espírito dentro de um cemitério. E eu não vim pra te pegar. Então, e agora pode pá, meu aliado. Toma um chá de santo daime que cê vê o Dudu do lado. Não, isso não é tipo. Pois isso não é África. Sem partilha da África. Não sei se você entendeu. Esse povo quer ser o Fique Pra Lá. Pois isso é que é sorte. Na última batalha cê falou que a França ficava no Norte. Mas isso não é verdade, aliado. Não fica no Norte. Você que fica no caso desnorteado. Não fico desnorteado. Explico pra tu. Não sou Nicolás Walter, mas do mapa atiro o sul. Enquanto atiro para o alto, pode pá. Minha tribo vai primeira a chegar. África é no lar. Terra é mãe, pode pá. Volta com sua cultura, exportação e sua escravidão pra lá. Então, você vai aprender. Primeira universidade e o primeiro povo a aprender ler. Você não passa de um, babaca. Primeiro Nicolás Walter não tirou o sul do mapa. Botou ele no mapa. Cê que se confundiu. É porque aposto que a decorada sua fugiu. Foi questão de um g, idiota. Mas sabe que agora ele não aguentou na resposta. Não entendo a referência. Afinal, é o tipo de MC que não acompanha o que aconteceu no nacional. Não. Não acompanha o que aconteceu no nacional. Não entendo a referência. Rimo sem referencial. Metácora pré-decorada. Não tenho referência. Referencial, sua mente parada. Então, é referência pra MC que é referência. Antes de você aparecer aqui há dois meses com suas demências. Então, cala só. Seja joelha. Fala mal do Dudu, mas eu sou o MC que cê se espreita. Não. Não passa de um vagabundo. Apareci com minha demência. Fique, mestre, dominei o mundo. Não. E não venha a deficiência. Nesse caso, excluí. Não é questão de demência. Eu te ensino na rima. Dudu já nasceu autista. Minha rima tá sempre em cima. Então, eu sou o vagabundo. É tipo o Sense8. Meu freestyle vem de outro mundo. Não. Você não me alcança pouco e pouco. Você não é o autista. É o baixista do Calypso. Por isso, não consegue entender. Porque o meu samba é muito rap. Eu tenho aqui pra se compreender. Pode jogar esse samba, chefe. Sabe que o freestyle do Dudu prega. Fazendo uma geração. Escutar tecnobrega. Não é que não é possível. Eu sou o Xamã, meia-noite, lobisomem. Quando a lua me traiu. Perú, no que vencer. Matando esses pelas saco. Eu vou ganhar é um fato. Pode correr pro bureiro. Que hoje é a vitória dos ratos. Primeiro freestyle com dobra. Cê pode olhar que é foda. Marquinhos, meus miqueiros. Vamos ficar fora da roda. Tudo menino, prodígio, com isso na mão. Tirando os cuzão. Enquanto você é muito buvo no freestyle. Cê não teve a condição. Teve a condição. Mudou de lugar. Cê quer atirar. Vai se retirar. Pois em questão de batalha. Rap é meu cine. Rap eu tenho que te ensinar. Somos os dois miqueiros. Tá ligado, mano? Aqui é no improvisado. No improvisado. Até porque hoje é você que vão ser gastado. É esse esse jeito. Meu mano, então demorou. Um dia é da gasta. Hoje é dos gastadores. Pega a referência, outro putário. Por isso a gente vai chegando aqui. Cê sabe, nesse improvisado. No itinerário. Tem mais que uma oitava. Não tem mais uma oitava. Eu sou jogador de pokéball. Tô acertando a mesa. Quem sofre bullying na escola. Gastar como mei de defesa. Eu sei que é gastado. E hoje é gastar. Mas só que no rap. Cê não vai gostar. A caixa tá falhando, cara. Nossa. Porra, a caixa tá porra do meu irmão. O beat no som de Glowd. Na improvisação. Já parou, mas eu sigo na capela. Enquanto a gente já chega matando esses dois sequelas. Segue na capela. Eu sigo no meu pecado. Rezando para você morrer. Pois quando o beat bate. É hora certa para ouvir os correios. Cê falou que cê segue em qualquer beat. Não é questão que a caixinha tá fudida. Sem fata. Pois eu sou do boca a boca. Na época da caixinha de barata. Claro que eu vou correr. Tá ligado que o verso não é doloroso. Vou matar o tudo em capaço. Vou correr pro baile no morro. Vou ficar tranquilão. Pega a referência, otário. Por isso a gente vai chegando no itinerário. A questão não é que nem que ele fez a alternada. Que a rima é tão imprevisível. Então corre para o baile primeiro. Põe matar esses dois. Aqui é impossível. E não vai ser o meu hábito importado. Sabe que agora o Dudu dispara. Baile no nosso morro é o da doze. Mais doze é meu. Fã na sua cara. Tá ligado meu parceiro que o Cristalí aqui é astuto. Por força de vontade. A gente consegue tudo. Otário. É só pegar. Cala sua boca que eu vou te explicar. Cristalí é pesado. Cê sabe comigo. E marquem vocês. Não vai ar... Não vai aguentar. Mas se tá. Cê não tem nada. Vai. Move a lua. Não consegui. Vou estar de venta de novo. Adianta nada. Sua vontade. Obrigado a todos de coração. Pelo apoio pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para receber todos os vídeos. E todas as notificações. Rapaziada. Obrigado de coração mesmo. Pelo apoio. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários. Top 5. Ou até um top 15 MCs. Que você mais gosta. Os melhores temas aqui no canal. Em meu solo HD. Rapaziada. E também na comunidade do canal. Sempre ele deixar o link de um vídeo novo. Que irei soltar aqui no canal. Então...